O Khan é quase uma estátua, é o grande goleiro, foi o herói, o craque da Copa eleito pela FIFA. Eu vi ele de perto, é um cara que se você for chutar um pênalti nele, você fala, putz, eu tenho que caprichar muito para fazer, né? Mas essa foto demonstra que ele perdeu. E ele já está com a expressão da derrota, do gol que ele levou, ele já levou aí, né? Ele sabe que não vai pegar, mas a última tentativa é do Guerreiro. Ele insiste, briga pela bola, insiste o Ronaldinho, para o Rivaldo, abre o espaço, bateu para o gol, olha ele vem cá, o Ronaldinho bateu! Gol! Brasil! Se eu não tivesse nem um pedaço da bola, eu acho que ela estava pior. Porque se nem o Khan pegou essa bola, eu dei até sorte.